Gustavo Coutinho, e aí o Botafogo quebrou um tabu bem importante, venceu o esporte na Ilha do Retiro. Bola rolando e um tabu de quase 37 anos a ser batido. Desde março de 1985, o Botafogo não venceu o esporte na Ilha do Retiro. Só que o cartão de visitas, pernambucano com Rodrigão aos 3 minutos, já anunciava que a noite não era do leão. O Botafogo saiu para o jogo e aos 12 minutos levou o perigo nesse escanteio. A dose se repetiu aos 32 com Paulo Vitor. Depois do primeiro tempo morno, a etapa final reservou um jogo mais franco. Luiz Carlos segurou essa aos 5 minutos. O esporte se lançou ao ataque e Rafael Thierry mandou para fora aos 16. A partir daí, o Belo reagiu. Aos 20 minutos, Gustavo Coutinho apareceu bem posicionado dentro da área. 9 minutos depois, a defesa do esporte cochilou, Alessandro escorou e Gustavo abriu o placar. Tabus existem para serem quebrados. E o apito final decretou a sentença. Botafogo 1, esporte 0. Xerife, a festa é da torcida do Belo. O Belo está numa fase ótima. E se não fosse a pandemia...